Oliver Mas só foi uma vez, isso que importa Só foi uma Uma vez Infelizmente, mas graças a Deus Depende da situação, né? Um bom item, né? Ser rápido, lento É o que? Boa noite, eu falo com? Oliver Dani Dani e Oliver, eu quero saber o seguinte O tempo que um cara dura na cama é importante para uma relação sexual? Eu acho que é importante eu não brochar, primeiro dito Eu estou brincando a concordar É começar, né? É ter a chance de ter aquele um minuto Exatamente, eu acho que tudo é um conjunto, né? Não, não influencia Bacana, legal Sim, né? Porque senão Fica meio chato a situação ali Mas influencia bastante? Sim Com certeza Sim Ai, com certeza Às vezes não, ele gozando de primeira Porque tem cara que fica duas horas ali e não goza Então não adianta Tenta desfazer a mulher por completo Até no gozo Não 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 É, não é sempre na cama? Depende Porque, por exemplo, a pessoa pode muito bem hoje em dia ser um cara bacana e tal Mas na hora H ele pode não ser muito bacana, mas depende Você pode usar, tipo, alguns brinquedinhos sexuais que isso não pode afetar É É É É É Tá bom Sim, é, bastante Porque Bom Eu já tive relação com o cara que dura uma hora e que não foi bom e um que durou 20 minutos que foi muito melhor É, Panujua Sim, eu acho que sim Tem que saber fazer, tem que saber fazer as preliminares, o beijo pra mim é muito importante Então Então, se o cara dura um minuto Aí a gente tem que fazer outras coisas que façam ele reviver, né? Ah Tipo Umas preliminares, umas massagens, uns beijinhos pra dar aquele tempo e aí continuar depois Não Nem com o meu bem melhor Você dá sempre aquela, aquela segunda chance ali pro cara, tenta fazer uns negócios diferentes Pá e pum pra ele dar continuidade ali porque o trabalho dele não tá terminado Exatamente, não pode terminar Completamente? Sim Zero dúvidas, com certeza Só papap Entendi então, então ali se ele, às vezes não aguenta muito ali, ele pode compensar de outras formas basicamente Claro, principalmente se você for nas preliminares, você pode mandar bem e fazer a menina Ative o ponto, bem legal Ui Até eu estar satisfeita não pode acabar Ah, fechou ali a chave do quarto, não libera não, só quando terminar Só quando acabar o pacote de camisinha Eu já tive algumas experiências Conte-nos Que o cara era britadeira, tá ligado? E tipo, ele tava Tá, 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 tá Ele não parava, não tinha outra modalidade, tipo, não era bom Não tinha outra modalidade, era só 100 metros Mas eu acho que assim, é tudo um conjunto, né? Se o cara, às vezes, ele pode estar lá aguentando o maior tempo, mas Às vezes ele não pode saber agradar a menina Eu acho que isso é muito importante Pra agradar não só a mulher, mas os dois, né? Tem que ser um conjunto Você acha que o tempo que um cara dura numa relação sexual é importante? Extremamente Extremamente Vindo pela sua resposta, já teve algum caos que durou pouco demais e foi ruim? Infelizmente, sim Infelizmente, sim Infelizmente, sim As mulheres tendem a demorar mais e aí... é difícil Não No meu, sim É, foi ruim mesmo, assim? Foi, foi bem ruim, tipo, foi... 3 minutos Eu achei que eu tinha problema Aí já acabou ali, você... Não, eu fiquei esperando, mas não aconteceu nada, hein? Aí ele fingiu que não era com ele, deitou ali do lado, tá bom? Não, acho que não Não, deu sorte, então duas sortudas aqui, de boa, tá bom? Foi péssima Foi horrível Como é que foi? Foi horrível, porque tipo assim, ele tava lá e beleza, ele falou assim, ai cara, já foi E eu, cara, nem comecei, eu falei, aí eu fiquei tipo assim, cara, fico como agora? Foi horrível E aí ele também, tipo, eu não consegui mais, aí eu fiquei chateada, já travei, eu falei, não quero mais Foi meio... foi meio... Foi muito... Experiências com cara que gozam rápido e morre e fala, pô, desculpa aí, aí eu fico, ah, tá bom, viu, mas... Sim, sim, eu já tive esse tipo de relação, mas é super normal, principalmente hoje em dia, às vezes, por exemplo, Cigarro, tabaco, bebida, e foi em cima, muito pro cara, né, dar aquela... Você não sente nada, aquele... Você chega lá, se prepara toda, só isso? É, se depila toda, aquele... É bem isso, constrangedor Já teve alguma vez que foi ruim demais, porque durou muito pouco? Não, nunca tive, eu não tive muitas experiências, então... Tranquilo Infelizmente, sim Fala, ousados, só passando aqui pra avisar vocês, pra se inscrever no canal e, por favor, clicar no sininho, ativa o sininho pra você receber a notificação do vídeo da semana que vem Sério, muito horrível isso, tipo, durou nem um minuto, e você ficou tipo, o quê? Não, não é possível Fala, imagina, imagina ali, e aí o cara não se reanimou ali, o que aconteceu depois? Aí ele falou tipo, gozei E eu, eu fiquei tipo, é sério? Aí ele, é sério? Ah tá, ele, você quer continuar? Tipo, chocado, tipo, sério que você quer continuar? Eu, mano, sério que você quer parar? É, gente, depois dessa, nunca mais Tá bom Mas só foi uma vez, isso que importa Só foi uma Uma vez Ufa, graças Infelizmente, mas graças a Deus Deus me livre, mas quem me dera, né, dos criadores Não, porque se é rápido, também é bom Depende da situação, né O bom é ter, né, ser rápido, lento O bom é dar É o quê? É dar É dar, entendi, tá bom Você sabe, né, das coisas Eu não sei nada, vai Tá mentindo Eu não sei não, eu não sei não Sou, sou virgem Sou virgem da orelha É um rapaz de Deus, comportada, isso aí Pela sua experiência, então, já teve ocasiões que foi ruim por durar pouco demais? Sim Eu não queria dizer isso, mas É, realmente foi Mas foi algo isolado assim, ou é algo mais recorrente dos homens? O que você acha? O pior é que é recorrente É o pior? É, eu namoro há dois anos, então, não é frequente hoje em dia, felizmente Mas já aconteceu, sim, algumas vezes, antes disso E eu converso com muitas amigas, passam por isso constantemente E, então, é recorrente, só não comigo Tá bom Entendi E isso daí, ele durou quanto tempo? Mais ou menos assim? Eu fui, acho que, menos de dez minutos Sabe quando o cara já tava na sede? Mas ele fica tipo, cara E agora? Entendi, bacana É bacana não, é horrível, né? E já teve alguma vez que foi ruim porque durou pouco demais? Sim, o menino era passivo e eu sou passivo também E não rolou, entendeu? Ele, né, não rolou, entendeu? Sim, tanto é que o cara era gay e ele queria experimentar uma mulher Aí eu topei E foi horrível, demorou muito, não aconteceu nada Broxou, não broxou, foi uma experiência horrível Entendi, beleza Teve algum caso que foi ruim porque durou pouco demais? Não Não? Ah, pessoal, então tá mandando bem Qual o tempo mínimo que você acha que um cara tem que durar pra ser legal? Ah, não tem como estimar um tempo Acho que vai muito do clima ali Quanto mais tempo rolar, melhor É o meu pensamento Tá bom, e você? Eu acho que como você tá mais envolvido com a pessoa Você não, tipo, calcula o tempo Se você tá gostando e tá com a pessoa Mano, não pode durar meia hora, duas horas Vai tá bom O importante é, tipo, como ele vai Exatamente, a conexão Entendi Tirando aquela vez, que foi, tipo, menos de um minuto Que coisa absurda Tá bom, aí não importa a conexão nenhuma, né mano? Não importa Acima de 10, tá bom Não, acima de meia hora já tá bom Tá bom, meia hora, 10, tá bom Os dois tem que tá satisfeitos, entendeu? Não adianta só um... Mas pra satisfazer você, quanto tempo? Ah, umas duas horas Tranquilo, duas horinhas, um filme Uma hora e meia, duas horas Uma hora e meia, duas horas Uma hora e meia, duas horas, tá bom Beleza Ah, acho que uns 10 minutos Mínimo Passa pra ela, eu tô pensando Tá calculando aqui, metendo a Nazaré, né? É, acho que uma média de uns 10, acima de 8 minutos já tá bom Legal, sendo brother, sendo brother Mas isso, eu não sei, depende do que vocês estão fazendo É que também não é só o tempo, né? Depende, ela vai meter duas horas aqui, eu tenho certeza Não, não tô falando desde o jantar, desde a cerveja Não, ali Meia hora Tirou a... Meia hora Meia hora Meia hora, tá bom Ela foi mais camarada, abaixou um pouco Tá bom Pra mim tem que ser uma coisa mais elaborada, gente Não dá, 10 minutos Quanto tempo? Vamos, me dá um... Sem criticar Quanto tempo? Em geral, tudo Tudo Bora Ui? Eu acho que pra mim não tem esse tempo de aguentar Tem que ser o papo, a conversa, o conjunto Mesmo que os dois parem por um momento daquele... Né, aquela... Toma aquela água Toma aquela água e depois volta de novo Só quando acabar o pacote de camisinha Entendeu? Mas eu não tenho tempo, acho que tem que agradar os dois Acho que se agradar aí pode continuar a noite inteira Agora o pior é quando não agrada e você tem que fazer egípcia, né? Só pra não dar a dizer não Mas eu aprendi a dizer não Se não tá legal, digam não E é isso, tem que... Entendeu? Tem que curtir, tem que aproveitar Tem que ser bom pros dois Se for, mete bala É isso aí, galera Resumindo tudo, uma hora, vai Mínimo Uma hora Uma hora Porque tipo assim, eu acho que pra mulher Pra ela sentir aquela coisa de tipo Tô, tô no fogo Acho que tem que... As primeiras... Primeiras... Como fala? Pra ele sair Trava a língua Acho que tem que dar uma estudada aí, né? Acho que uns 15 minutos, assim Mas não pra ele chegar lá Mas assim, pra você estimular a mulher Você só... Só de você saber o modo como ela está Você vai saber se ela vai chegar lá ou não Ou do cara também Se o cara tá tipo... Mano, ele tá muito empenhado assim Aí a menina já fica tipo com uma puguinha atrás É o modo como você vai trabalhar com ela O mínimo, acho que é uns... Uns 10 minutos, né? O mínimo 10 minutos É... Tá... Tá sendo tranquila Tá sendo gente boa ainda E o pessoal não tá adorando isso Não... Não... Não, literalmente não Esse é o problema Mas... É até ruim falar isso Não, tudo bem, tudo bem Relaxa Eu não 5 minutos 5 minutos Tá sendo gente boa 5 minutos Então é o mínimo Sem preliminar Sem preliminar Tá bom Preliminar não conta nesses 5 minutos, né? Rápido, lenta Isso vai depender da química De como vai fluir as coisas no momento E... Cada um tem seu tempo Então, definitivamente não É só o tempo do casal tá alinhado, sabe? Não sei, acho que tem que ser conversado, né? Entre os dois Acho que cada um varia Mas pra você, no seu caso, exatamente Qual que é o tempo mínimo? Ah... Meia hora Meia hora Tá bom, beleza É... Tensa desfazer a mulher por completo Até no gozo Eu quero saber se é... Existe... O que vocês consideram o tempo mínimo Pra um cara durar, então, na cama? Tempo mínimo Eu acho que o mínimo tem que ser meia hora Eu sou grata de... Assim, eu fazia programa Agora eu não faço mais Mas quando eu fazia meia hora, já gozava Sapaneja, com certeza Ai, no máximo umas 4 horas, mais ou menos Umas 4 horas, por aí Tranquilo 4 horas Tipo, mano Tá bom, beleza É... Tranquilo, tranquilo É... Nossa, até me perdi aqui 4 horas Eita Tem que ter aquele clima Exatamente Com certeza Espero que esse vídeo tenha realmente ajudado você A abrir seus olhos Pra ver se você não tá sendo egoísta demais com a sua parceira na hora H E se quiser controlar melhor sua ejaculação Clica no primeiro link da descrição Até a semana que vem, ousados